Oi, oi gatonas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Nessa série de vídeos a gente vai bater papo sobre o OTS. Aqui no meu canal eu tenho bastante vídeos práticos, né? Com movimentos, com sequências, com treino, com limpeza dessa dança do OTS. Mas dessa vez eu tô aqui pra conversar com quem quer mesmo conhecer o estilo, quer começar a entender como assim OTS. E por isso que eu peço pra vocês já entrarem na comunidade oficial das minhas alunas online, aquelas que ainda estão conhecendo o estilo. E por quê? Porque dia 1º de junho eu vou fazer uma aula aberta para iniciantes do OTS. Vai ser online, vai ser 100% gratuita, vai ser pela plataforma aqui do YouTube. E pra vocês receberem esse link dessa aula do dia 1º de junho, vocês precisam estar lá na comunidade, tá? O link pra comunidade está aqui na descrição, mas não vai lá agora ou vai e volta aqui. Porque eu quero começar a bater esse papo com vocês, tá bom? A gente vai fazer nessa série aqui, vão ser 4 vídeos. 3 vídeos aqui no YouTube, pra vocês poderem me ouvir um pouquinho falando do OTS. E o 4º vídeo vai ser ao vivo, lá no meu Instagram, vai ser uma live, pra vocês poderem fazer prática comigo, tá bom? Tô olhando aqui o meu roteiro, porque eu não vou ficar me perdendo na conversa, não. Enfim, fiquem atentas, entrem na comunidade que é pra vocês poderem receber todos esses vídeos, tá? Gatas, esse bate-papo que a gente vai ter agora, nesse vídeo que você tá aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do improviso. Eu quero que vocês pensem no improviso por duas formas, tá? A primeira é, é método, é parte dessa dança. E a segunda é, o que vocês ganham com isso, né? Não é mesmo? Primeiro, vocês conseguem imaginar o que é improviso? Vocês conseguem entender que o improviso é botar uma música e dançar na hora que se dança? Amores, é isso que eu quero que vocês entendam, sobre esse tal de improviso. O OTS, ele é um estilo que foi criado pra ser dançado improvisando, mas não por isso vocês vão dançar qualquer coisa, vocês vão dançar os movimentos do OTS. Quando eu falo pra vocês que vocês precisam confiar em mim, confiar no método do estilo, que esse improviso vai nascer, que esse improviso vai acontecer de uma forma bastante inteligente, criativa, gostosa e fluida, vocês precisam confiar, vocês vão me dar esse modo de confiança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês entendam que vocês vão aprender a dançar mesmo, tá? Vocês vão aprender um movimento, vou chamar os movimentos, vou falar um movimento ABCD, tá? Vocês vão aprender o movimento A, vão aprender o movimento B, vão aprender o movimento C e o movimento D. Com esses movimentos, vocês vão aprender a usar esses movimentos. Vocês vão aprender a colocar eles na dança de vocês. Vocês vão aprender a construir uma frase de movimento, a gente às vezes chama de sequência de movimentos, ou eu gosto de falar fazer um sanduíche com os movimentos, que é quando a gente pensa o movimento que vai abrir essa sequência. E você consegue colocar o recheio com dois, três movimentos e qual é o movimento que vai fechar essa sequência. Tudo isso são recursos pra vocês aprenderem a dançar na prática. Às vezes eu fico pensando se eu sou compreendida, se eu consigo acessar essa tua... Se eu consigo te oferecer essa informação realizada pra você. Você entende quando eu falo que vocês vão dançar na prática? Você entende que você vai dançar na prática? Qual é a importância de você aprender a dançar na prática? E qual é a importância disso que eu tô te trazendo como uma resposta, um resultado de você que começa a dançar o ATS? Como o estilo pede pra gente improvisar, a gente automaticamente, naturalmente, como resultado do estilo, é a gente aprender a dançar. E, gente, convenhamos, quando a gente faz aula de dança, o que a gente quer fazer? A gente quer dançar. A gente quer aprender a dançar. E eu sei que dançar com muitas pessoas é uma delícia, mas é muito importante que você aprenda a dançar sozinha. É muito importante que você tenha essa autonomia enquanto uma mulher que decidiu colocar a dança na sua rotina de vida. E eu tô falando isso porque eu quero que vocês recebam os benefícios de dançar. E o ATS, como ele tem essa coisa do improviso, a gente é obrigada, eu enquanto professora, eu preciso te estimular a compreender os movimentos com peças, ou vamos trazer para uma coisa que é bem do ATS, tá? Como uma frase, ou seja, como se cada movimento fosse uma palavra para que você construa a sua frase. Então, em algum momento a sua frase vai ter a palavra A, depois a palavra C, depois a palavra D, acabou a tua frase. Aí, no próximo momento, você vai ter a palavra, na sua frase de movimento, você vai colocar a palavra C, a palavra D, a palavra A e a palavra B. Isso tudo é um improviso, porque a gente não obriga você a criar essas frases de movimento com um movimento depois do outro de forma obrigatória, tá? O que eu quero dizer com isso, você não tem que dançar, só vai dançar o B, se você colocar o D depois. Não é assim que funciona, muito pelo contrário, muito mais livre. É você conhecer esses movimentos, o A, B, o C e o D, e você mesma ter capacidade de colocar eles em uma ordem que você sente que quer colocar. Quando eu falo que você sente que você quer colocar, tem várias etapas, até você realmente sentir com bastante liberdade. A primeira etapa é você aprender os movimentos, né? É você entender que o Taxi, que é o nosso oito pra cima, depois procurei o meu canal, Taxi, oito pra cima. Você vai, em algum momento você vai ter que mudar de movimento. Então, qual vai ser o movimento que você vai pôr? Daí vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Você compreender o que o seu corpo precisa fazer para sair do movimento A para o movimento B. Muitas vezes você precisa parar tudo, passar pelo braço alto, arrumar a postura, lembrar como é que começa o próximo movimento, fluir por esse movimento e depois, de novo, fecha esse movimento, para tudo, entra na postura, braço alto, próximo movimento. Tudo isso a gente chama de transição. Entre o movimento A e o movimento B, a gente tem todo esse movimento aqui, que é a transição. Esse momento de transição, eu considero como uma segunda etapa do seu aprendizado, porque você, em alguns momentos, fica meio óbvio, tá? Terminou um, já entra no outro, tá bem? São transições muito simples, transições fáceis, transições nível zero, eu diria. Mas, em alguns, obviamente, né, gente? Quando a gente se propõe a fazer uma atividade que é de aprender alguma coisa, a gente vai entrando em contato com coisas um pouco mais complexas, né? Inclusive, já fica aqui o meu convite para você se abrir para coisas complexas, não ter medo, nem se reprimir, não ficar acomodada em um aprendizado muito simples. E o APS, ele te proporciona isso, porque você vai sendo, metodologicamente, você vai sendo apresentada a movimentos que vão se, não é que eles vão se juntando, eles vão usando informações técnicas que você já aprendeu nas aulas anteriores. Então, o APS, ele é um estilo de dança que usa informação de todas as aulas que você faz. Aula 1, aula 2, aula 3, até aula 40, todas elas estão conectadas de alguma forma para todas elas se ajudarem no seu aprendizado. Então, eu gosto de lembrar que quando você faz o movimento 1, a hora que você vai fazer o 5, aquela, o aprendizado que você teve no movimento 1, ele vai servir para o movimento 5, ele vai te ajudar a executar o movimento 5, seja, destravando articulações, fortalecendo regiões do corpo, enfrentando ou deslendando, descobrindo, conquistando uma coordenação motora um pouco mais avançada. Então, aprender, estudar o APS, é sim você dançar na prática com bastante autonomia, com bastante propriedade e desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, tem duas coisas, mas aí essa parte de desenvolvimento, deixa eu só confirmar aqui, a gente não vai falar nesse episódio aqui, tá? Do nosso bate-papo. A gente vai falar mais para frente. É, não é agora. Essa parte do desenvolvimento, eu vou dar uma pincelada só para vocês lembrarem que dançar vai te proporcionar estar em contato com o seu desenvolvimento corporal, físico. Quando a gente fala de coordenação motora, de inteligência mecânica, de memória, então você vai viver uma trilha e uma jornada de desenvolvimento um pouco mais físico, né? E a outra jornada de desenvolvimento que você vai viver é um desenvolvimento mais humano, porque vai trabalhar com o seu senso de confiança, de segurança, de amor próprio, de autoestima, de percepção que você é capaz, da beleza, da elegância, tudo isso são trilhas de desenvolvimento que lá no final elas fazem parte de você mesma, então elas acabam se comunicando, se encontrando e você entra em contato com uma pessoa de você mesma renovada. É como se você tivesse renascido e estivesse vivendo uma fase nova sobre você mesma, que você mesma está descobrindo. Mas enfim, voltando para o nosso improviso, eu quis trazer essa forma de entender o improviso do ATS para vocês saberem que só pelo fato de ser um estilo que oferece, não que oferece não, mas que ele é dançado essencialmente improvisando, isso já é muito legal para vocês entenderem que vai ter muitos pontos a serem conquistados e trabalhados e que você vai entrar em contato com coisas muito lindas sobre dançar na prática, que é movimentar o corpo, mexer o quadril, sinuosos, coisas que te deixam mais alegre, mais sensual, mais elegante, braço forte, postura, olhares, enfim, até coisas que te deixam um pouco mais feliz também pelo fato de você conseguir realizar, porque você está trabalhando contagem musical, movimentação de, os toques de esnude, o próprio improviso. Então, o ATS, gente, ele é uma dança para ser dançada na prática mesmo, mas mais do que ser dançada na prática, é uma dança que vai te fazer conseguir dançar sozinha, aí na casa, aí onde você está. Dito tudo isso, que raio de improviso em grupo sincronizado é esse? Todo mundo aprende a dançar nos movimentos do ATS da mesma forma para ser colocado no improviso. Aí é o segundo passo, e aí que eu vou conversar com vocês na nossa aula aberta, tá? Por isso que você precisa participar da aula aberta no dia 1º de junho, e para você receber o link, já está sabendo, é no link que está aqui na descrição para a comunidade oficial lá no WhatsApp, tá bom? Eu estou chamando essa aula aberta de jornada tribal essencial, e lá vocês vão conseguir conhecer um pouco mais sobre mim, obviamente, enquanto professora, e o ATS na prática. Tudo isso que a gente está batendo esse papo aqui vai acontecer de forma prática lá na aula aberta, tá bom? Sim, é uma aula que eu vou apresentar para vocês, formas de vocês darem os próximos passos para aprender o ATS, e tem opção para todo mundo, para qualquer formato que você goste de estudar, tá bom? O importante é você se abrir a estudar no estilo, para você poder viver tudo isso que eu estou te falando, todo esse desenvolvimento que dançar promove para a gente, que escolhe ter a dança na nossa vida. Então, eu espero vocês na aula aberta, dia 1º de junho, vai ser um sábado, das 9 da manhã às 11, e eu preciso que vocês estejam atentas e reservem essa data para a gente poder estar juntas, você tem esse horário para você mesma, mas você tem que entrar na comunidade, que o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, porque lá você vai receber o link para a aula aberta, tá bom? Então, é isso, queridas, um super beijo para vocês, qualquer dúvida não esqueçam, deixem aqui no comentário para eu poder ajudar vocês e vocês me trazerem mais recursos para eu falar do improviso do ATS para vocês, tá bom? Então, até o próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho de códigos de convivência do ATS, para vocês poderem entender como é que funciona essa história toda do improviso no mundo todo. Vai ser bem legal também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.